Onde chega essa mina é pressão Conquistando, sarrando no chão Ela mexe com o ombro, ela mexe com a bunda Ela mexe com seu coração Não tá nem aí pra você Ela dança por puro prazer O som bate no talo O seu pão de é pesado A menina faz tudo tremer Chego na moral, jogando o astral Metendo dança até o final Entrou no jogo, vai ter que jogar Ajoelhou, vai ter que rezar O cenário é meu Quem manda sou eu Vou no meu estilo e você vai no seu Eu quero ver, combo mexer Ombro tremer quando grava e bateu Treme, 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 treme Treme, 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 treme Treme, 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 treme Treme, 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 treme 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 Treme, 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 treme Onde chega essa mina é pressão, conquistando, tarrando no chão Ela mexe com ombro, ela mexe com a bunda, ela mexe com seu coração Não tá nem aí pra você, ela dançou puro prazer O seu patino tal, o seu pão de é pesado, a menina faz tudo tremer Chego na moral, jogando o astral, metendo dança até o final Entrou no jogo, vai ter que jogar, ajoelhou, vai ter que rezar Meu cenário é meu, quem manda sou eu, vou no meu estilo e você vai no seu Eu quero ver o bumbum mexer, vamos tremer quando o bravo bater Clem 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri